Top Mãe Spemba, o blog das novidades Ruan Touch Bits Baby, escuta o que eu tenho pra te dizer My Baby My Baby Girl My Baby Girl My Baby Girl My Baby Girl I am Baby, baby I am My Baby, baby I am My Baby, baby My Baby, baby Te amo, te amo, ma bebe te amo Te quero, te quero, ma bebe te quero SG, SG, Pivano Runa kuno, jivele, miniwe A kimono, rile tokuwe Runa kuno, jivele, miniwe A kimono, rile tokuwe Eu quero estar, sempre ao teu lado Vou te amar, eu faze-te Que por ti te apaixonate Tu és a minha vida Te quero, baby, baby Te amo, te amo, ma bebe te amo Te quero, te quero Ma bebe te amo Te quero, te quero Ma bebe te quero Ma bebe te amo